As equipes de atenção básicas de saúde são aquelas que vão até as casas das famílias pelo menos uma vez por mês e fazem vários tipos de acompanhamentos, como marcação de exames, pré-natal para as grávidas e até conferem o cartão de vacinação das crianças. A agente de saúde Alessandra trabalha no ramo já há vários anos. Quando ela chega nas casas que acompanha, é sempre recebida com um sorriso pelas famílias. Geralmente eu vejo qual é o problema da família primeiro, vendo você ter como analisar o que você vai fazer por aquela família. E geralmente, às vezes querem só uma palavra de carinho, às vezes nem precisam, nem tanto querem um médico, às vezes querem você, a pessoa. E isso é muito importante na vida da gente. O trabalho desses profissionais também é cadastrar, aconselhar e acompanhar o dia a dia das famílias do seu bairro. Alessandra conhece muito bem a importância desse trabalho na saúde da comunidade. O importante é que todo mundo abraça a nossa causa. O agente de saúde hoje é indispensável, pelo menos aqui no bairro. Eu acho que é indispensável em todos os lugares, mas aqui no bairro é indispensável. É uma pessoa que está no dia a dia, você sabe tudo sobre a família, você conhece o familiar, você sabe o que o familiar precisa. Quem recebe o agente de saúde em casa acaba criando um vínculo de confiança e vira parte da rotina da família. A Alessandra, a agente de saúde, ela é muito boa. Ela, todo mês, ela passa aqui na rua vários dias para ver o que a gente está precisando. A gente chega lá no postinho, pergunta por ela, ela já atende a gente. A resposta é muito rápida. Então, ela é muito, muito mesmo boa. Em Pouso Alegre, são 21 equipes de agentes de saúde. Aqui no bairro São Geraldo, nessa rua, por exemplo, são 189 casas atendidas pelo posto de saúde. Depois que os postos de saúde foram inaugurados, agora é a fase de ampliar a quantidade de servidores. Serão 37 novos agentes para chegar a 29 o número de equipes de estratégia de saúde da família. E cada uma delas tem seis agentes de saúde. A contratação, o aumento do número de agentes comunitários para o município de Pouso Alegre, ele ocorreu para adequar as necessidades das equipes de saúde da família, que hoje é composta por uma equipe mínima, um médico, uma enfermeira, um auxiliar ou técnico de enfermagem. Estamos padronizando seis agentes comunitários para cada equipe. Isso é para atender as necessidades também da população, para levar um serviço, para que ele seja um elo de ligação entre o serviço público e a comunidade, gerando qualidade de vida para as pessoas. As contratações serão feitas por meio de seleção pública e trabalharão em dez regiões da cidade. E é fundamental que o agente de saúde more no bairro onde irá trabalhar. O agente comunitário de saúde, ele é um servidor fundamental na equipe de saúde. Para ele ser agente comunitário de saúde, tem um pré-requisito que ele tem que residir na área, na comunidade em que ele vai atuar. Então, ele tem um vínculo de afetividade, um vínculo de confiança com as pessoas. Dentre as atribuições do agente comunitário, primeiro ele vai fazer a visita domiciliária, ele vai cadastrar, ele vai conhecer as necessidades de saúde dessa população. E é também sua atribuição que ele acompanha essa família no mínimo uma vez por mês. Dentre as ações de promoção, de prevenção à saúde, e também ele tem que trabalhar educando a população para que ela trabalhe, para que ela tenha qualidade de vida. A Secretaria de Saúde estima que 70 mil pessoas serão beneficiadas com as equipes de saúde da família em 2015. O investimento foi de mais de um milhão de reais.